Bom dia, gente! Tudo bom? Como vocês estão nessa quarta-feira pela manhã? Estamos fazendo aqui uma live em um horário diferente do que a gente costuma fazer, geralmente à noite. Quem foi chegando aí, me manda um oi. Oi, Fê! Oi, Márcia! Bom dia, bom dia, bom dia! Doce com afeto! Oi, Lele! Oi, Izzy! Oi, Leila! Oi, Ana Cláudia! Me mandem um oi aí embaixo, me falam se você já sabe qual vai ser o tema dessa nossa live. Depois de algum tempo, sem fazer live, né, gente? Ainda mais sobre pasta americana. Eu sei que vocês querem saber tanta coisa, aprender tanta coisa, tem tanta gente começando nesse ramo. Então aproveitem e já deixem as perguntas de vocês nos comentários sobre pasta americana, sobre cupcakes, sobre decoração. E eu vou tirar algumas dúvidas que eu recebi na caixinha de perguntas. E também vou fazer uma decoração do Monstros S.A., com o tema Monstros S.A. Oi, Janaína! Oi, Célia! Oi, Aline! Bom dia, Eli! Bom dia! Oi, Sônia! Tudo bom? Como vocês estão, gente? Eu tenho que falar que eu tô muito animada que eu sou uma pessoa de manhã. Eu não sei você. Coloca aí nos comentários se você é uma pessoa matinal, ou se você rende mais à noite, ou mais à tarde. Mas eu sou uma pessoa matinal. Comenta aí pra eu saber se você tá nessa comigo. Então, de manhã, gente, é quando eu tô no meu pico, assim, de energia. E por isso que eu deixo te fazer essa live de manhã, porque é quando eu tô mais animada e eu quero que vocês fiquem animadas junto comigo. Junto comigo! Oi, Patrícia! Tudo bom? Oi, Cá! Oi, Fernanda! Como eu falei, se você não sabe, o que a gente vai fazer hoje é a gente fazer uma decoração do tema Monstros S.A. E a gente vai fazer um Mike, que é aquele monstrinho redondo, verdinho, simpático, todo fofo, estranho, mas fofo, que tem só o olho e uma cabeça redonda. E eu vou ensinar o passo a passo dessa decoração. E toda essa coleção do Monstros S.A. está dentro do Clube do Cupcake. E o que é esse Clube do Cupcake? Vamos chamar ele de clube. O Clube, ele é um clube só de decoração em Passa Americana. Então, atualmente, gente, já tem mais de 500 vídeos de decoração, 500 decorações diferentes dentro do Clube. Cada decoração é dividida por coleção. Então, assim, tem uma coleção do Monstros S.A. Aí, dentro dessa coleção do Monstros S.A., tem várias decorações diferentes. Tem o Mike, tem a Célia May, que é a namorada do Mike. Tem a Boo, tem o... Gente, qual é o nome? O Sullivan, que é o monstro grandão, né? E aí, no Clube do Cupcake, uma coleção nova é liberada a cada semana. Então, a cada semana entra uma coleção nova. Por isso que já tem tantas coleções lá dentro. E como que você faz para participar do clube? Como que é? Para você se inscrever, você paga, tipo, uma mensalidade. Então, funciona que nem o Netflix. Que você, enquanto você estiver assinando, você tem acesso ao conteúdo. E uma vez que você entra, você já tem acesso a muito conteúdo lá dentro. Bom, eu vou responder umas perguntas aqui sobre Passa Americana. Fique à vontade também para eu me mandar perguntas nos comentários ou nessa... Nesse interrogação que tem aqui embaixo, que vocês também conseguem me fazer perguntas. Combinado? Bom, a pergunta que eu mais recebo, eu acho, em relação à decoração Passa Americana é... Lu, com quanto tempo de antecedência eu posso fazer a minha decoração em Passa Americana? Bom, você pode fazer a sua decoração em Passa Americana quanto tempo eu começo? Geralmente, se é para o fim de semana, se é para o sábado, para o domingo, eu começo a fazer segunda-feira ou terça-feira, dependendo da quantidade de encomendas que eu tenho. Eu já falei várias vezes que eu trabalho sozinha aqui no ateliê, especialmente na parte de decoração. Às vezes eu tenho ajuda na cozinha. Mas a parte de decoração especial, eu sempre estou fazendo sozinha as decorações. Então, eu preciso começar com esse tempo de antecedência para eu ter tempo de secar, para esse tempo de eu terminar tudo de fato, né? Então, eu começo mais ou menos uns 5 dias antes da entrega a fazer minha decoração. Lu, eu tenho uma encomenda muito grande para daqui a 2 semanas. Eu posso começar a fazer hoje? Pode. Quais são os cuidados que você tem que tomar? Você tem que tomar cuidado com luz, seja ela natural ou artificial. A luz, ela vai desbotar algumas cores da sua pasta, como o rosa, o azul, o marrom, várias cores se desbotam e vão ficando num tom mais apagado, que não é o tom que a gente quer. Então, você tem que tomar cuidado com luz, com bichinhos, né? Você tem que deixar num lugar seguro, não fechadinho, porque é outro cuidado que você tem que tomar, que é abafar sua decoração. Se você fechar ela e deixar ela num lugar muito quente, ela pode começar a derreter e a suar. Porque se ela estiver muito quente, onde você mora, se ela estiver muito quente, ela vai começar a suar e vai começar a derreter, porque a água em contato com o açúcar começa a derreter. Então, esses são os cuidados que você precisa tomar, que você vai fazer com muito tempo de excedência a sua decoração. E outra pergunta que eu recebi também na minha caixinha recentemente é... Lu, posso saborizar a pasta com essência? Posso saborizar? Sim. Também já tem pasta americana que já vem com essência. Então, você vai encontrar pasta americana de abacaxi, de morango, de baunilha, de limão, de... Não sei se tem de maracujá, mas eu acho que essas frutas cítricas todas tem. Você vai encontrar de morango. Então, já existem pastas americanas que vêm saborizadas. E a minha dica é que muitas delas são um pouco enjoativas. A jabacaxi tem um cheirinho bem gostoso, mas a de morango, por exemplo, já acho meio enjoativo. De tutti-frutti também meio enjoativo. Então, eu não recomendo que você saborize a pasta. Quer dizer, se você for saborizar, saboriza você mesma. Que aí você tem noção mais ou menos da quantidade de essência que você está colocando. Não precisa colocar tanto, né? Igual as que já vêm prontas. A Nila está perguntando. Lu, tem alguma dica quanto à quantidade de CMC? Poderias me descrever a textura que você sente na massa quando a quantidade de CMC está boa? Nila, depende muito... Por que eu estou usando essa pasta? Então, o CMC... Eu vou te falar exatamente o que vem escrito aqui no cotinho do CMC. Olha, o CMC que eu uso é esse da Mix, porque ele é o mais fino. Eu não gosto dos mais grossinhos. Ele tem que sumir na pasta, né? E aqui, o CMC da Mix, ele recomenda. Dá pra cá, 800 gramas de pasta, acrescente uma colher de sopa ou 36 gramas, né? Uma colher de sopa de 36 gramas. Massageie bem, se necessário, acrescente 9 gramas de açúcar impalpável e massageie até completa agregação. Deixe descansar por 10 minutos e depois utilize. O som tá abafado. Gente, será que é porque tá pegando aqui? Tenta aumentar um pouquinho o som, mas eu tô com o microfone bem aqui do meu lado. Deixa eu tentar colocar ele mais perto. Aqui. Se não melhorar, eu coloco o fone, tá bom? Tenta colocar ele pertinho de mim aqui. Mas eu acho que meu microfone tá um pouquinho abafado mesmo. Ele mesmo já é assim. Tá, em relação ao CMC. Como que eu trabalho? Aqui ele recomenda você pegar 800 gramas de massa, colocar 36 gramas de CMC, misturar tudo e deixar pra você ir usando. Só que eu não gosto de colocar CMC na pasta que eu não vou utilizar. Então, eu só coloco CMC no que eu tô modelando na hora. E isso depende muito. Por exemplo, eu quero fazer um flamingo, que eu preciso que ele fique em pé. Ele precisa de muito CMC. E aí, quanto mais CMC eu coloco, mais rápido ele vai ressecar. Então, você tem que pensar que se você colocar muito CMC, sua massa vai ressecar rápido. Você precisa modelar rápido e dar a forma que você quer rápido, senão ela vai ficar toda ressecada. Eu vou fazer uma decoração aqui agora. E eu vou mostrar pra você como que é a textura da massa e como que eu tô sentindo. Ela tem que estar macia. Ela vai estar um pouquinho mais seca. Ela não pode estar grudando na sua mão. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Se tá com CMC, tá utilizando CMC, a pasta não pode estar grudando na sua mão. Se ela tá grudando, é porque ela ainda tá mole. Ah, Lu, mas eu já coloquei CMC e ainda tá grudando. Espera ela descansar. Deixa ela descansar. Porque a pasta, ela precisa descansar. O CMC, ele precisa ter tempo pra absorver a umidade da sua pasta. Então, não adianta você colocar agora e querer trabalhar agora. E a sua pasta vai estar durinha, porque não vai estar. O custo de cupcake que está disponível pra compra, Eva, não tá. Quando as inscrições abrirem, eu vou avisar aqui no meu Instagram, tá bom? Bom, vocês falaram que melhorou, então continuarei. Gente, eu vou pro outro lado pra gente fazer a nossa decoração. Porque essa aqui é a minha parede bonitinha. Só que o outro lado é onde eu faço a decoração. Tá bom? E a gente vai fazer uma decoração de monstros S.A. E eu separei também o suporte que vocês gostam de ver. Olha só o material. Aqui tem uma janela gigante, por isso que eu não fico perto dela. Porque fica um pouquinho ruim de vocês enxergarem. Mas eu separei o suporte pra vocês poderem ver de cima a decoração. E eu pedi pra vocês separarem os materiais. Então, vamos lá. Pros materiais que eu pedi pra vocês separarem pra mim. Quanto tempo você deixa a decoração secando? Gente, eu começo a fazer com 5 dias de antecedência. Então, ela fica secando durante esses 5 dias. E eu tô usando bastante CMC. Não bastante, mas eu tô usando em toda decoração. Eu uso CMC, pelo menos na base que eu vou fazer. E aí, outra coisa. Aqui em Brasília é muito seco, né? Esses dias tava com 30% de umidade. Então, é muito seco o clima aqui. Então, tem facilidade pra secar a pasta. Se você tá num lugar mais úmido. Então, você precisa usar mais CMC. E deixar secar no isopor e usar CMC em todas as peças. Eu uso mais só na base mesmo. Ou melhor, quantos dias antes você faz a decoração? Eu falei no começo do vídeo que eu faço 5 dias antes. Eu começo a fazer 5 dias antes. Gente, a minha vida... Eu não imagino que vida de toda a confeiteira. É dividida em semanas. Então, assim... Cada semana eu começo a fazer as decorações do fim de semana. Então, tem decoração... É sim, gente. Não tem como. Nessa semana eu não tô fazendo decoração da outra semana. Eu tô fazendo dessa. Então, é sempre em 5 e 5 dias, mais ou menos, que funciona, né? Bom dia, Simone! Tudo bom? Chegou por aqui. Vamos colocar vocês no suporte? Vou subir vocês pro suporte. Pra vocês poderem ver o que eu vou estar fazendo aqui com as minhas mãos. Eu vou falar sobre os materiais que você precisa separar, caso você não tenha separado. Caso você não esteja no meu canal do Telegram, que é onde eu posto as coisinhas, vai lá nos meus stories e arrasta até lá pra cima, que lá tá a lista de material, tá bom? Lu, como sempre, amo o seu trabalho. Muito obrigada, Elisângela. Bom dia, lecrim dourado, confeitaria. E bom dia, videira doces. Anny, os seus cupcakes são deliciosos, fiz a festa da minha filha, Júlia. Ela exigiu que fossem os seus, e hoje tem 10 anos, e lhe segue fielmente. Que amor, Anny, muito obrigada. Bom dia, Mara! Obrigada, sou aluna do curso de cupcakes e adoro, fico muito feliz, gente. Inclusive, pra quem faz parte do meu curso de faça, venda e entregue, o último novo lançado, hoje temos aula ao vivo, consultoria ao vivo, sobre atendimento ao cliente. Então, mais tarde, eu tô com vocês, viu? Esse trabalho é maravilhoso. Muito obrigada. Vocês estão me enchendo de elogios às 9 horas da manhã. Tá, vou mudar essa câmera aqui. Let's go, let's go. Eu vou virar a tela, gente. E se vocês quiserem, eu posso tirar os comentários também. Deixa eu arrumar aqui vocês direitinho. Quero o curso de cupcake! Gente, vocês querem o curso de cupcake? Se vocês quiserem, vocês têm que me falar, porque aí a gente dá um jeito. Tudo se dá um jeito. Olha, minha massa ficou descansando aqui um pouquinho e olha como ela tá mais durinha já. Eu vou colocar um pouquinho de água. Essa minha pasta tinha CMC. Mas eu vou colocar um pouquinho de água, bem pouquinho. Olha aqui, ó. Só essa pontinha que eu mudei. Lu, estou internada pra uma cirurgia, mas estou aqui na live, hein? Luana, não acredito, mulher. Melhoras, viu? Espero que tudo corra bem na sua cirurgia. Bom dia, adoro suas lives e suas dicas. Trabalho lindo e perfeito. Muito obrigada, Luciana. Ontem uma mãe me procurou e queria docinhos decorados. Posso fazer os tops com moldes? Pode, videira? Claro! Claro que pode fazer. Olha aqui as quantidades de moldes que eu possuo. Olha só. Muitos moldes. Isso aqui é tipo seis moldes, mas eu tenho trocentas caixas de moldes. E se você quiser aprender mais decoração, gente, me manda uma mensagem no direct ou comenta na minha última foto. Quero entrar no clube, que eu tenho um clube só onde eu ensino decorações. Tira os comentários, vou tirar. Consigo desenvolver os cupcakes só adquirindo a assinatura? É, a assinatura é pra decoração em específico. Então, assim, lá não tem massa e cobertura. Ela é uma assinatura só de decoração. Comenta na minha última foto, quero me inscrever no clube, que eu vou te mandar uma mensagem no direct com o link pra você se inscrever, tá bom? Vai ficar salva, gente. Luana, eu estava preocupada em perder a live. Eu amo os monstros da CIA e as suas lives. Muito obrigada. Ana Luto, quero começar a trabalhar confeitaria, mas tenho medo de não dar certo. Ana, vamos falar isso um pouquinho depois. Eu vou tirar os comentários agora e no final vocês me fazem perguntas. Eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Vamos fazer a decoração, senão não é hoje que terminamos. Gente, marcação de relógio aqui. Vamos lá. Os materiais que eu pedi para vocês separarem foi pasta americana verde, pasta americana preta, pasta americana azul. Esse azul já está com um pouquinho de verde. E pasta americana branca. Então, estou separando aqui porque elas estavam todas nos saquinhos. É assim que eu guardo a minha pasta, ó. Eu tenho que guardar num saquinho mais grossinho pra ela não resecar e eu coloco dentro de outra caixa. Então, cada cor tem o seu próprio saquinho. E aqui tem um pouquinho de cinza, né? Porque faz parte da mesma família. Então, são essas cores aqui que eu vou utilizar pra gente fazer o nosso Mike. É Mike... Mike é algum nome muito estranho. Mas vamos começar. Essa decoração, ela é em 2D. E o que é uma decoração em 2D? Ela é flat. Pra ser uma decoração em 3D, vou mostrar pra vocês o que é uma decoração em 3D. Ó, isso aqui é uma decoração em 3D. Você pode ver que ela fica... Ela tem essa dimensão. De você conseguir pegar nela assim, ela tem altura. E essa aqui é uma casinha de fada que tem uma encomenda essa semana. E a 2D, ela é flat, né? Ela não tem altura. Então, pra gente começar, eu vou pegar a minha massa verde-limão. Eu fiz aqui uma mistura com verde e amarelo. Então, eu vou abrir aqui primeiro a minha pasta, ó. Ela tem que tá bem lisinha. Eu gosto sempre de abrir ela bem lisinha. E pra ela ficar lisinha, basta sovar. Dá uma sovada que ela fica sem essas rachaduras. Sem rachadura nenhuma, aliás. E aí, tem várias argolas de espessura que eu costumo utilizar. E eu não estou com elas aqui. Que eu tava utilizando pra fazer outra coisa. Mas, ó. Abri mais ou menos lisinho. Na verdade, tá bem lisinho. Que você pega a prática com o tempo. E a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou cortar a minha base. E eu vou usar um cortador que esse aqui é mais ou menos de 7cm. Então, eu geralmente uso de 6,5 a 7cm. Esse aqui fica bem no tamanho certinho do cupcake. E também tem um tamanho pra pirulito, etc. Mas é você medir o tamanho do doce que você tá colocando. Então, ó. Basezinha redonda aqui. Você viu que eu tirei toda a rebarba em volta. Porque a gente não quer rebarba alguma. E aí, depois disso, a gente vai começar a fazer o olho já. Então, eu vou pegar aqui o branquinho. Eu sempre dou uma sovada antes na pasta. E eu vou abrir também com o meu rolinho. Gente, todas as aulas do clube, elas são dessa forma. São com a câmera em cima. E comigo falando passo a passo. E fazendo e mostrando pra vocês. Então, se você tem vontade de começar a fazer decoração. Ou você tem medo de não saber fazer decoração de algum tema. O clube do cupcake pode ser pra você, viu? Depois eu mando uma mensagem pra você saber mais. Abri o branquinho. Vou pegar agora um cortador redondo. Pedi também pra separar vários cortadores redondinhos. Pra gente fazer o olho dele. E eu vou medir aqui. E, gente. O olho, ele é expressivamente grande no nosso mic. Porque ele tem só um olho. Então, esse meu cortador aqui. Ele tem dois centímetros e meio, na verdade. De diâmetro. E eu cortei aqui. Vou tirar a rebarba. E vou encaixar aqui. Mais ou menos na parte de cima. Da cabecinha dele. Bem aqui, ó. Bem em cima mesmo. A minha pasta tá úmida. Então, eu não tô passando água. Mas, se a sua não tiver. Passe água pra colar, tá bom? Feito essa parte do olhinho. Eu vou pegar e vou fazer a parte de dentro do olho dele. Que é mais ou menos um azul. Meio água, sabe? Que é a mistura de azul com verde. Então, ele não é um azul azul. Ele é um azul esverdeado. Fica quase um azul Tiffany. E aí, eu dou uma sovada antes também. Abro a minha pasta. E aqui, gente. Eu vou abrir mais fina. Porque a gente tá sobrepondo um monte de pasta. E a gente não quer que fique com aqueles olhos esbugalhados. Então, eu tô abrindo mais fininho aqui. E aí, eu vou vir com um cortador menor. Esse aqui tem mais ou menos um centímetro e meio, quase. Um ponto três de diâmetro. Corto. Tiro a rebarba também. Tiro a rebarba de tudo, gente. Odeio rebarba. E a rebarba não deveria existir. Não deve existir na vida de quem faz decoração. Vou passar um pouquinho de água aqui no centro do olho dele mesmo. E vou colocar essa nossa partezinha azul. Dessa forma. Agora, eu vou pegar o preto e vou fazer uma bolinha, na verdade. E antes de eu colocar essa bolinha, eu vou vir com um boleador e vou fazer um furinho aqui no centro, ó. Porque eu não quero que fique mais alto ainda. Então, eu meio que eu passo um furinho com o boleador. E eu pego essa minha bolinha preta. Vou passar um pouquinho de água aqui no centro. Pego a bolinha preta e coloco aqui no centro. E aí, eu dou uma empurradinha com o dedo, ó. Posso vir até com um boleador maior. Pra empurrar e ele ficar bem certinho. Dessa forma. Vou agora pegar o verde que a gente usou na base. E vou fazer meio que a pálpebra dele e a parte de baixo também. Então, como que é? Eu vou pegar um pedaço de massa verde. Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou abrir. Vou afinar as duas pontas, ó. Afino pra cá e afino pra cá. E deixo a parte do centro gorda. E posso vir aqui e medir pra ver se tá legal, ó. Vou dar mais uma afinada. Pra ele ficar um pouco mais comprido. Antes de colocar lá, eu vou colocar na mesa. E eu vou vir com uma esteca reta. Aqui, ó. Uma esteca assim. E vou fazer uma marcação no centro, ó. Fiz uma marcação no centro e dei uma empurradinha. E aí, eu vou afinar aqui a ponta de novo. Afino as duas pontas. E aí, eu venho aqui na parte de cima do olho dele. Passo um pouquinho de água. Com o pincel. E encaixo aqui. Essa minhoquinha que a gente fez. E você viu que a gente criou duas... É... Duas camadas. Só a partir de uma minhoquinha, né? Só partindo ela no meio. Então, na verdade, deixa eu fazer o formato aqui fora antes, ó. E aí, eu venho aqui em casa. Dessa forma. E aí, a gente vai fazer outra minhoquinha menorzinha. Só pra colocar na parte de baixo. Então, ó. Pego outro pedaço de massa verde. Faço uma bolinha. E afino as duas pontas. E eu sempre faço essas decorações, gente. Quando eu tô fazendo a primeira vez. Com uma imagem no meu lado. Pra eu ter sempre como referência. Porque personagem, gente. É muito divertido de fazer. Só que só fica parecendo personagem se ficar parecido, né? Então, ó. Eu tô achando essa parte preta aqui. Muito pequenininha. Mas eu vou deixar mais um instantinho aí. Pra gente ver o que se vira. Vou colocar aqui mais pra cá. Às vezes, quando eu colocar o sorriso. Ele vai ficar um pouquinho mais simpático, né? Porque ele tá parecendo só um doidão agora. Vamos começar a fazer o sorriso, então. Eu vou começar com a parte preta da boca dele. Eu decidi fazer a boca dele aberta. Porque tem várias formas de você poder fazer a boquinha dele. Já que ele é um monstrinho bem expressivo. Então, eu vou sovar a minha massa preta. Vou abrir. Eu vou abrir fininho também. Porque eu não quero muito volume. Muito relevo. Abri. E vou cortar agora um formato de um sorriso alongado pras laterais. Então, ó. Venho daqui. Até aqui, ó. Tá vendo quando eu falo alongado pra lateral? Ele tem... Esse tamanho assim. E aí eu venho aqui, ó. Ele não é muito comprido. E eu tô usando um estilete pra cortar. Porque eu sou meio viciada em estilete, sabe? E aí eu vou dar só uma encurtada e uma engordada nele. E aí eu vou vir aqui, ó. Perto do rostinho dele. Vou deixar um espaço embaixo. Perto do olho dele, na verdade. E vou encaixar o sorrisinho. Ah, agora sim. Ele tá começando a ficar simpático, né? Antes ele tava só com cara de doidão. Deixa eu abaixar um pouquinho que eu subi demais. Feito isso, vamos fazer agora os dentes dele. Fica aqui, ó. Pulo do gato, gente. Pra fazer dentinhos. Muito simples. Vou pegar um pedaço de branco. Pedaço pequeno. E vou afinar. Vou abrir tipo uma... Uma minhoquinha mesmo. Olha só. Feita essa minhoquinha, vou vir aqui no sorriso dele, ó. Na parte de cima. E vou passar a água. E vou colocar essa minhoquinha aqui. De uma ponta a outra. E vou dar uma apertada agora, ó. Pra ficar um pouquinho mais larga. E o que fazemos a partir daqui? Vamos agora refinar isso. Vou vir com dois estiletes. Um retinho. E outro pontudo. Com um, eu vou segurar essa parte aqui de trás. E com o outro, eu vou fazendo umas marcações. Do dente dele, ó. Eu vou fazer de um lado. E vou mostrar pra vocês como fica. Pensa só. Em vez de você ter que cortar nesse formato. Ou fazer um por um. Olha só como fica quando você faz essa marcação. Então, muito simples. Segura com uma parte, pra não ir pra trás. E vem com um estiletezinho. Fino. Ou com uma esteca. E vai marcando os dentinhos, ó. Olha só como ele fica fofo. Vou tirar o estilete aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa embaixo agora. Então, eu vou pegar outro pedaço de massa. Menorzinho dessa vez, né? Porque a parte de baixo da boca dele é um pouco menor. Vou abrir uma minhoquinha. Se passar, gente, não tem problema. A gente corta o estilete depois, tá bom? Vou passar um pouquinho de água aqui embaixo. Colocar aqui. Ó, tá passando bastante. Então, eu vou vim com o meu estilete aqui. Desse lado, corto. Desse lado, corto. E vou fazer o mesmo rolê que a gente fez em cima, ó. Seguro com um estilete e venho com outro. Fazendo a marcação. Esses foram os dentes mais rápidos já feitos, não foi? Também acho. Muito simples de fazer quando você aprende o jeito certo, né, gente? E é justamente isso que eu gosto de ensinar no clube. E as formas mais rápidas e práticas de fazer as decorações. E agora, pra gente conseguir finalizar essa boquinha dele, ficar bem fofinha, eu vou fazer duas minhoquinhas verdes, pra gente poder fazer só o acabamento de cima e de baixo. Pra não ficar parecendo, assim, esse preto, sabe? Detalhe é o que importa, gente. Quando se trata de decoração em pato-americana, e você fazer um cupcake, uma decoração que realmente parece profissional. Você precisa focar nos detalhes. Ó. Tô abrindo aqui essa minhoquinha. Acho que ela vai ficar um pouco grande, na verdade. Mas a gente corta a pontinha. Abri uma minhoquinha verde, vou passar a água aqui na parte de cima. E vou colocar aqui, ó. Coloquei. Vou vir aqui e vou cortar também. Eu corto nesse formato, na diagonal, indo junto com a boca. E aqui, só pra dar mais um efeito de boca, eu vou vir com um boleadorzinho pequeno e vou dar uma empurradinha aqui, ó. E sempre no final da boquinha tem tipo uma marcação aqui, ó. Pronto. Feito isso, vou fazer agora a outra minhoquinha da parte de baixo. Então, eu vou pegar a massa aqui. Fazer outra bolinha. Eu adoro quando eu acerto justamente o tamanho. Mas são raras, às vezes, também, que isso acontece. Faço a bolinha e abro as duas pontas, ó. Afino as duas pontas. E aí, eu venho com água aqui, pincelzinho com água, pra gente fazer o acabamento da parte de baixo também. Vocês veem, gente, que apesar de ter uma decoração em 2D, ela tá cheia de detalhes. Ó. E subo aqui as duas pontinhas. Pode até perder a ajuda pro meu pincelzinho. Mas olha como já fica mais bonitinho o acabamento da boca dele, ó. Se você tá gostando, manda um monte de coração aí pra mim, pra eu saber que você tá curtindo essa decoração. Vamos fazer agora o... chifrinho dele? Pegar um pouquinho de branco e um pouquinho de preto. E eu vou sovar. Tô vendo corações. Fico feliz, gente. Vou sovar um pouquinho. E vou pegar o pincel e vou passar um pouquinho de água aqui, ó. Bem acima do olho dele, nas duas laterais, pra gente fazer os chifrinhos dele, que são bem pequenininhos. É sempre bom você tomar cuidado também com a proporção do que você tá fazendo. Se, por exemplo, o chifre do Sullivan é um pouco maior do que o do... É bem maior, na verdade, do que o do Mike. Então, ó. Faço uma bolinha, transformo numa coxinha. Com a ponta bem fina. Essa aqui ficou maior. E tento fazer mais ou menos do mesmo tamanho cada chifrinho, né? Bolinha. Pontinha. E aí eu vou pegar essa coxinha aqui e vou deixar ela meio torta, assim. Vou inclinar pra dentro. O chifrinho dele é inclinado, ó. Dessa forma. E aí eu coloco um, inclino o outro pra dentro também. Ups! E coloco aqui. Olha só que fofo! Gente, estamos praticamente finalizados. Eu vou fazer só mais uma coisa aqui, que vai ser uma dica pra vocês. Eu vou pegar aqui meu potinho cheio de cores, sujinho, e eu vou fazer uma mistura de branco pra gente fazer o ponto de luz. Se vocês não não pegaram nenhuma dica até agora, peguem essa que vocês vão poder usar em várias decorações. Então, ó. Eu pego um pouquinho de corante branco da Mago. Esse corante soft gel. E junto com o corante branco eu vou colocar um pouquinho de dióxido de titânio. Esse aqui é da Grand Chef. Pra quem não conhece, é um corante em pó branco. E quem me acompanha sabe que eu uso bastante, viu? Minhas alunas, principalmente, sabem que eu utilizo. Tô procurando aqui só um... uma estequinha. Bom, e a gente vai fazer uma mistura primeiro. Deixa eu pegar primeiro um pincel pra gente misturar. Vou pegar um pouquinho desse dióxido e colocar aqui. Gente, tô colocando o corante branco em corante branco. Que doideira é essa? É porque a gente quer uma tinta muito branca. Muito pigmentada. Porque eu não sei se você já tentou fazer ponto de luz só com corante branco. Você vê que ele vai desaparecendo um pouco. Que ele vai pegando um pouco da cor da pasta. Não fica aquela coisa totalmente branquinha que a gente quer. Então, quando a gente faz essa pastinha aqui com dióxido e corante, é uma pastinha, gente. Podem ver que não tá mais líquido. Virou uma pasta. Então, você faz aqui essa pastinha com corante branco e dióxido de titânio. Misturei com o pincel. E aí, eu vou vir com uma esteca muito fininha. E aí, eu vou sujar aqui a pontinha. E eu vou vir entre o preto e o azul e vou fazer uma bolinha branca. Que é o nosso ponto de luz. E olha só como ela fica branca. e ela não desaparece, gente. Isso aqui não desaparece. Então, fica essa dica aí da bolinha branca pra vocês. Vou ativar os comentários aqui agora que a gente finalizou a nossa decoração. Deixa eu ver se falta mais algum detalhe. Enquanto isso, podem fazer perguntas, sabe? Para perguntas. Não, gente. É basicamente isso. Vocês viram como foi simples? Simplão. E vocês gostaram? Comentem aí se vocês gostaram dessa decoração. Ela tá dentro do Clube do Cupcake junto com várias outras do Monstros S.A. Então, tem outras decorações nessa coleção do Monstros S.A. Tem a Boo, tem a namorada do Mike, tem o Sullivan, tem o... a logo, né? Do próprio Monstros S.A. E deixa eu guardar aqui a minha pasta antes da gente continuar falando porque só o tempo que eu vou continuar falando já vai dar uma ressecada na minha pasta americana. Então, ó. Guardo tudo no saquinho. Gente, olha isso aqui, ó. Tem várias cores diferentes. Às vezes se perguntam, ah, eu preciso ter um saquinho para cada tom. Não, gente. Haja saquinho, né? Você precisa ter mais ou menos um para cada cor. Tá bom. Você pode colocar vários tons diferentes. Olha só. Gente, essa laje vai ficar salva, tá bom? Para quem perdeu alguma coisa. Deixa eu pegar vocês, olha aqui. Mostrar no detalhe. a boquinha. E você consegue usar essa mesma técnica, gente, para várias outras boquinhas. Eu uso para fazer dinossauro, para fazer outros bichinhos, tubarão. E olha só o ponto branco ali, gente, como fica branco. Ensina os outros personagens. Mari, não sei se é Mari ou Meire. Os outros personagens estão dentro do clube do Cupcake. Então, a coleção completa dos Monstros S.A. fica dentro do clube. E se você quer saber mais sobre o clube do Cupcake, me manda uma mensagem ou comenta em alguma foto minha que eu quero saber sobre o clube que eu vou te mandar o link para você acessar. Gente, meu cabelo aqui está soltando toda hora. Vamos agora para as perguntas. Perguntinhas. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Amei, amei, amei. Está lindo e maravilhoso. Que bom que vocês gostaram. Que dica maravilhosa. Gente, essa dica do dióxido com corante branco, né? Maravilhoso. Você diluiu o dióxido com água? Naná, eu diluí o dióxido com corante branco. Então, peguei um corante branco soft gel e diluí o dióxido. E aí, fiz uma pastinha branca, né? Como chama esse outro pó? Dióxido de titânio, gente. É um corante branco em pó. O meu é da Grand Chef. Ele não pode ser utilizado em grandes quantidades na confeitaria, mas ele pode ser utilizado um pouquinho. Perdi a boca, vai ficar salvo aqui. Luciana, quando coloca isso no cupcake, tem que tirar para comer, né? Isso não incomoda as pessoas? Luciana, não. Tem gente que come tudo junto. Eu conheço pessoas que gostam de espaço americano. A minha tia gosta. A minha irmã, obviamente, gosta, né? Mas o que geralmente as pessoas fazem é que elas tiram a decoração do cupcake e aí elas comem o cupcake. Eu já tive gente que guardou a decoração até estragar. Tem gente que já invernizou a decoração, mas geralmente as pessoas tiram a decoração e elas comem depois. A decoração, gente, é o que o nome diz. Ela é uma decoração. Ela, sim, é comestível, claro, porque você vai em cima de algo que é comestível, de um doce. Então ela precisa ser comestível, mas ela é uma decoração. Ela não necessariamente precisa ser consumida. Claro que tem aquelas confeiteiras, aqueles confeiteiros que falam tudo que você coloca no doce precisa comer. Mas quando a gente parte para o lado artístico da confeitaria, quando você vai ver um bolo de casamento, por exemplo, que vai um monte de flores, um monte de rosas de pasta americana ou de pasta de flor ou de pasta de açúcar, as pessoas não vão sair pegando aquelas rosas do bolo e comendo, porque ela é uma decoração. Então, tudo bem para os chefes que dizem que tudo que coloca no prato tem que comer, mas as decorações não necessariamente precisam ser consumidas. O cliente pode escolher tirar ou deixar. como conservar essa figurinha? Cris, eu deixo em cima de uma base de isopor, que é o que absorve mais a umidade, não gruda a pasta americana, então isso é muito importante. Ela não gruda e fica ali absorvendo a umidade em cima de placas de isopor. É como eu gosto de guardar. Mesmo já tendo feito esse tema várias vezes, aprendi vários detalhes que fazem toda a diferença. Que bom, fico feliz, doce de mãe. Como você armazena? Gente, eu deixo aberto, eu não fecho nenhuma caixa e eu deixo em cima de placas de isopor. É assim que eu guardo. O clube é só no cartão de crédito ou faz boleto? Na Maria Doceria a gente também faz um boleto, tem plano pra boleto, então me manda uma mensagem perguntando que eu te mando o link, tá bom? Bom dia! Oi, Suca! Tudo bom? Entrei atrasada, mas vi você fazendo do início. Já está no clube? Sim! Essa decoração, gente, do Mike e a coleção do Moços S.A. já está no clube, se você quiser saber como entrar e manda uma mensagem que eu te mando o link. Luca, eu não consigo chegar no tom do vestido da Boo. Se eu não me engano, o tom do vestido da Boo é um rosa... um rosa... eu não sei falar qual é o tom, porque tem gente que chama rosa boneca, rosa fechado, rosa não sei o quê, mas provavelmente o tom dela é um rosa com marrom. Tem pra você fechar as cores e deixar ela um pouco mais sóbria, que não é aquele rosa chiclete, não é um rosa pink, que você coloca marrom, então ele é um rosa com marrom. Como faço pra participar? Me manda uma mensagem que eu vou te mandar o link, tá bom no clube? Obrigada, Lu, parece fácil, mas tem detalhes importantes. Sim, gente, ele é assim, na verdade ele é fácil, mas é você saber quais detalhes que fazem diferença. O ponto de luz, as ruguinhas, você tem que ver os personagens e pegar as características principais para você conseguir colocar na decoração e realmente ficar parecendo um personagem, que essa é a graça, gente. Agora você consegue pegar uma bola verde, colocar o olho e um sorriso e falar que é o Mike, mas às vezes não vai ficar parecendo um personagem. Amei esses dentinhos, muito fofo, né gente? Todas as suas decorações têm o mesmo valor? Não! As decorações 2D têm um preço, as 3D fáceis têm outros, as 3D difíceis têm outros. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu fiz num curso recente, olha só. vou cantar uma música e ver se vocês entendam. Letúli, papá, eu não sei qual é essa música, mas ele parece o Gustô, não parece, do Ratatouille? E aí eu fiz outros roxinhos também, ó. Gente, isso aqui, se você for colocar em cima de cupcakes, isso aqui é completamente mais caro, né? Não tem como cobrar a mesma coisa que um cupcake 2D, por exemplo. Amei o pulo do gato, fico feliz se vocês gostaram das dicas, gente. A placa que você usa embaixo pra abrir a pasta é que material que é? Eu não sei te falar o material que é, mas ele é tipo, ele é uma base de corte, se você quiser procurar, é base de corte para patchwork. Por que que eu uso essa base? Porque eu uso muito estilete e eu passo com força. E eu tenho base aqui, gente, de plástico da Wilton, eu tenho base de silicone, só que tudo plástico e silicone, se você passar estilete, você corta e você acaba com o seu tapete que você investiu caro. Então eu compro essa base que chama base de corte, se você procurar no Mercado Livre, na Amazon, em qualquer lugar você encontra. Você falou que é viciado em estilete, não rasga o tapete de silicone? Pois é, não uso tapete de silicone, meu tapete, ele é tipo um plástico meio emborrachado, uma coisa assim, mas ele dá um rasga com estilete, eu posso passar estilete que ele meio que é um Wolverine, ele se recompõe novamente. Betânia, você também dá curso online de espaço americana, sim, a Kemi, você dá Betânia Brazilian, sim, eu tenho curso online de espaço americana que é o clube, me manda uma mensagem que eu te mando o link para você entrar, tá bom? Olha, teve alguém aqui que falou eu como junto, aí ele também conhecia gente como junto, como que faz os dentes? Perdi, Flávio, vai ficar salva essa live para você ver depois, tá bom? Muitas pessoas guardam mesmo, gente, já tive pessoas que realmente guardam, elas pegam as decorações, elas comem cupcake, pegam a decoração, dão uma limpadinha e deixa guardado até tipo assim, o restante da cobertura que ficou ali começar a amofar, porque elas acham muito lindas. Oi Lu, bom dia, de onde é o seu bisturi? Gente, a marca desse aqui é Xacto, ó, é uma, um conjunto bem grandinho, mas eu também tenho outro aqui, que eu comprei lá nos Estados Unidos e que você encontra na Amazon também, se você coloca na Amazon, no Mercado Livre, você encontra colocando conjunto de estilete, ó, então ele vem três espessuras diferentes do cabinho e várias lâminas diferentes. E eu também utilizo, gente, as normais, as lâminas tipo de estilete que você compra em, em, qual é o nome? Papelaria. Como colocar no cupcake? Gente, é, eu acho que eu já fiz algum vídeo colocando várias decorações dentro do cupcake, se você procurar no meu canal Lua FM, você vai ver alguns, que eu inclusive coloquei uma decoração de rosê gold, mas é só você pegar, você tem que esperar ficar durinho, claro, né, e você pega a decoração e coloca em cima da sua cobertura, todos os meus cupcakes têm cobertura, então eu coloco em cima da cobertura, se o seu não tem, você coloca em cima direto do bolinho. Clube, e você é incrível, que bom que você gosta, tá, se serpa. Simone, tem cores que desbotam, como rosa, como fazer as peças com antecedência para não desbotar. Tem que guardar de luz, você não pode deixar muito exposto à luz, então assim, eu tô com a janela aberta agora, eu tô com umas decorações clarinhas, eu tenho que fechar rapidinho e deixar mais guardado possível, então eu sempre tento deixar a luz do ambiente apagada, ou você pode colocar numa plaquinha de isopor separado e levar para um ambiente mais escuro, então você tem que realmente guardar da luz se você não quer que desbote. E tem outra dica também, se você tá fazendo com um tempo de antecedência, você sabe que vai ficar exposto à luz, faz um tom mais escuro, porque aí ela vai desbotar um pouquinho, mas ainda vai continuar num tom, assim, aceitável, se você fizer um pouquinho mais escuro. Pode cobrir com papel toalha para proteger? Pode cobrir também com papel toalha, é uma boa. Também já fiz isso. Que dentinhos mais fofos. Quando cobrarem um cupcake decorado? Cakes Art. Eu recomendo você adicionar pelo menos uns R$2,50, R$3,00, a partir do preço do seu cupcake para um cupcake decorado. Dependendo da decoração, claro. Oba! Teve a filha de uma cliente que guardou a decoração de cupcake que eu fiz. Que legal, gente. Naná Negrão, simpatia e talento do professor. Sou sofã. Um beijo, Naná. Sou fã do seu trabalho também, viu? Quem não segue Naná Negrão, vai lá que ela faz umas barras de chocolate maravilhosas. Vi que você fez só com cobertura de brigadeiro. Quanto você cobra a unidade? Gente, meus cupcakes, eles começam, eu cobro a partir de R$9,90 meu cupcake grande e o meu mini cupcake, se não me engano, é R$5,90. Lu, tem curso disponível de cupcake? Não, mas será? Se vocês quiserem, gente. Eu tô vendo o que muita gente tá pedindo. Então vai na minha última foto, sempre que vocês quiserem alguma coisa, gente. Me mandem, comentem nas minhas fotos. Fala, Lu, quero seu curso de cupcake. Lu, quero entrar no clube. Lu, quero não sei o quê, que aí eu consigo ver e respondo vocês, mando o link e a gente providencia os cursos também. Lu, sou seu fã, adoro suas dicas, muito obrigada. No clube você ensina a modelagem a mão livre? Sim, gente. Tem várias, a maioria das decorações são a mão livre. Eu tento não usar moldes e poucos cortadores, mas tô chegando num ponto que eu acho que vou começar a usar mais moldes e cortadores, porque eu já fiz muitas decorações a mão livre. Eu vou começar a deixar um pouquinho, mas difícilzinho pra quem tá no clube. Já enviei mensagem no direct sobre o clube. Então, gente, é isso. Lu, quero entrar no clube. Doce com afeto. Me mandem mensagem, gente. Comentem na minha foto, na última foto da live que eu coloquei. Quero entrar no clube que eu te mando o link também, tá bom? Pra mim só falta o clube. Que coisa boa. Ó, lembrando, lembrete do dia. Temos uma consultoria ao vivo sobre atendimento ao cliente hoje, às 20 horas, pra quem tá no meu curso faça venda e entregue. Então, o link vai ser divulgado no canal do Telegram e também dentro da área de lindos. Pra quem quer entrar no clube, comenta na minha foto, na minha última foto. Lu, quero entrar no clube que eu vou te mandar uma mensagem. Ou me manda um direct também falando Lu, quero entrar no clube que eu te mando o link por lá. E se vocês querem curso de cupcake, gente, comentem a roda em todos os lugares que vocês querem curso de cupcake que a gente providencia. Eu não tinha planos de abrir mais uma turma, mas eu quero muito ajudar vocês a começar também a fazer cupcakes porque, gente, é a minha paixão. Inclusive, eu vou deixar só mais uma dica aqui pra vocês. Só nesses últimos minutos. Dia 15, se você não sabe, terça-feira que vem, dia 15 do 9, é dia do cliente. Se você não fez nada, não preparou nada pros seus clientes, ainda dá tempo. Hoje é quarta-feira, você tem seis dias aí pra preparar alguma coisa pro dia do seu cliente. Pode ser um desconto, pode ser um combo com vários doces juntos que fica mais em conta, que fica mais baratinho. pode ser, não sei, quem fizer pedido no dia do cliente ganha desconto de X%. Prepara alguma coisa, faz um sorteio, tá rolando um sorteio na minha página, gente, que vai cair justamente no dia do cliente. Então, se você também é de Brasília e não tá participando do sorteio, comenta aí na minha foto do sorteio, marca seu amigo que vai ter sorteio pro dia do cliente. Prepara alguma coisa pro dia do cliente, gente. A gente precisa também dar uns mimos, agradar, fazer esses grados e além do mais, né, gente, prestar atenção nessas datas comemorativas, nessas datas importantes aí que a gente pode fazer alguma coisinha pra chamar atenção e, enfim, ter mais clientes, ganhar mais clientes. Um beijo gigante pra todos vocês. Me mandem mensagens pra entrar no clube, pra entrar no curso do Cupcake e é isso, gente. Um beijo, beijo, beijo. Eu vejo em vocês. Se você não sabe o que é o clube, a Kate Sartes acabou de perguntar, assiste essa live de novo. O clube é só de decoração em pasta americana, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.